JVMX, mais uma, né? Cantinho de boca, jame meu vulgo com a voz rouca No carro bicho você toma, eu falei pra essa cavalona Vem dando, cavalgadona, dando, cavalgadona Faz do jeito que você faz, no tiktok, malvado O menor te amassa, não vem novinho esfregando na cara Não se envolvem, minha tropa só tem faixa Até as partes, nós tacam a faixa Aranata a placa, só tem de raça Os pitbull já tão broke pra caça Epi na puta quando estalha passa Fica em cidade, serra no pendão Vem dando, cavalgadona, dando, cavalgadona Faz do jeito que você faz, no tiktok, malvado Vem dando, cavalgadona, dando, cavalgadona Faz do jeito que você faz, no tiktok, malvado JVMX, mais uma, né? Vai sua, vai sua cavalona Novinha, na bunda grandona Posiciona, ela vai botadona Vem dando, cavalgadona Novinha, na bunda grandona Posiciona, ela vai botadona Vem dando, só senta a dona Vai sua, vai sua cavalona Novinha, na bunda grandona Posiciona, ela vai botadona Sorriso, cantinho de boca JVMX, mais uma, né? JVMX, mais uma, né? JVMX, mais uma, né? JVMX, mais uma, né? Vem dando, cavalgadona, dando, cavalgadona Faz do jeito que você faz, no tiktok, malvado Vem dando, cavalgadona Faz do jeito que você faz, no tiktok, malvado JVMX, mais uma, né? JVMX, mais uma, né? JVMX, mais uma, né?